O travante, mas como os dois são os dois dribladores, o GP e o Willian, principalmente, aí vai... Deixa eu ver o levantamento, o toque do Paulinho! Aí. Gool! Renato Augusto, dá uma fatiada, segundo pau aqui pro Fagner, jogou pro meio da área! Paulinho! Gool! O Lula pra dentro, cruzou pra trás a batida! Gool! Do Corinthians! Participou do jogo, Paulinho, roubada de bola, sai jogando pro Corinthians. Aí o Paulinho, trabalhando com o Michael. Michael no Willian, tome bola no Willian. Tá numa tarde inspirada, o camisa 10 do Parque São Jorge. Aí o Willian, tá na área, que bola pro Paulinho! Gool! Juliano, boa abertura na direita, chega no Fagner. Cruzamento vem pra área, aí o Willian, passou! Gool! Gool! Gool do Corinthians Paulinho! Gool! Do Fagner, Addison, levantou na grande área, ele toca aquele cabeça no cantinho! Gool! 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 É do Corinthians! Paulinho! Ele! Paulinho com o número 15! Gool!